Bom, gente, esse é um texto de Machado de Assis que conta a história, né? É um apólogo, porque a gente tem seres aqui inanimados que eles vão dialogar e ao mesmo tempo vão trazer uma lição de moral aí pra nossas vidas, né? Uma aplicação. Então, o texto inicia aí com uma agulha e com uma lã. As duas vão falando quem é mais importante que a outra. A agulha começa relatando de que ela é mais importante, porque é ela que abre o caminho, é ela que traz a linha e a linha faz tudo que ela quer. E a linha, por sua vez, né? Vai também se defendendo. Então, tudo isso vai acontecendo aí, né? No decorrer dessa história. Isso aqui é da nossa plataforma do Elefante Letrado, mas é um texto riquíssimo. Foi escrito em 1896, pra gente entender como que é tão atual. E aí, no final de tudo, a costureira costura, né? Faz aquele vestido, entrega o vestido. E aí, é pra esposa do ministro. E aí, chega esse grande baile, né? E aí, essa esposa do ministro vai. Vai até a festa, né? Com o vestido. E aí, no final da história, a linha começa e faz uma pergunta, né? E agora? Quem é que vai ao baile no corpo dessa mulher, fazendo parte do vestido e da sua beleza? Quem é que vai dançar com o ministro? Só eu, né? Agora, você, você vai voltar pra caixinha da costureira. E ele traz, né? Nesse instante, a agulha fica bem quietinho. E ele traz aí a sua história de moral, né? Quando o alfinete, por fim, fala assim, viu, sua boba? Você cansou de abrir caminho pra ela. E é ela que vai aproveitar. Enquanto você volta pra caixinha de costura, faça como eu, que não abro caminho pra ninguém. Onde me espetam, ali eu fico. E aí, ele termina fazendo a seguinte frase, olha, eu também tenho servido de agulha a muita linha sem valor. São sobre as pessoas que se aproveitam de outras pessoas, ou se aproveitam do cargo de uma outra pessoa. Puxa o tapete mesmo. E o texto, ele vai narrando e ele trata de vários assuntos. Sobre orgulho, ele trata sobre a gente saber que todas as profissões são importantes. E que nós, né? Cada um de nós é importante. Cada um com o teu serviço distinto. E assim, esse texto é riquíssimo. E é o que nós vamos trabalhar durante, né? O nosso elefante letrado dessa semana. Perfeito o texto.